A gente precisa bater um papo sério sobre o que é ser profissional de turismo em tempos de calamidade pública. Em tempos em que essas calamidades públicas parecem acontecer em períodos mais curtos. Não faz muito tempo assim a gente estava vivendo uma pandemia. E os profissionais de turismo, e aí eu estou falando dos guias de turismo e dos agentes de viagens independentes, foram um daqueles que mais sofreram nesse mercado do turismo. Em 2023 a gente teve uma tragédia no Rio Grande do Sul em relação às cheias. E em 2024 novamente, e dessa vez veio com muito mais força. Vocês conseguem perceber então que está diminuindo o tempo entre uma coisa e outra. E é disso que eu preciso falar no vídeo de hoje. O que acontece quando eu e você, guia de turismo e agente de viagem independente, precisa trabalhar em momentos de calamidade pública. Tem alguém olhando pela gente? O que a gente precisa fazer? Dá pra fazer alguma coisa? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma. Você pode me chamar de Gabi. E é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Eu tenho acompanhado não de tão perto assim as coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Ainda não tinha vindo aqui fazer nenhum vídeo sobre isso, mas eu entendi que agora era o momento porque eu precisava compartilhar essa informação e acredito que essa informação, dessa forma aqui, através do YouTube, vai chegar em mais pessoas. É muito notório, a gente sabe, que os profissionais autônomos, aqueles que não têm uma carteira assinada, mas que de alguma forma ganham alguma renda de forma esporádica e não de uma forma fixa, a gente não tem muito com quem olhe pela gente. Se você é MEI, você de alguma forma contribui para o seu INSS. Se você tem uma empresa, uma microempresa, e se você não tem um salário que você tira da sua empresa, você não tem prolabora e, consequentemente, você não está pagando INSS e, consequentemente, você não está contribuindo para a sua aposentadoria. E aí a gente começa a entender que ser um profissional autônomo é muito complicado, principalmente em momentos como o que a gente está vivendo agora. Eu vivi isso em 2020, não foi fácil. Por várias vezes eu achei que eu precisava desistir. De alguma forma, a gente não precisou desistir, né? A Sou Mais Crioca conseguiu passar por essa fase. Não vou dizer que foi um processo fácil, porque não foi. Eu tive muito apoio, tanto da minha equipe, quanto da minha sócia, quanto da minha família, dos meus amigos, e me forçou a me reinventar de alguma forma. E eu não estou aqui querendo romantizar essa reinvenção, essa resiliência não, tá? Eu estou aqui só querendo, de repente, te dar uma luz no fim do túnel, porque talvez para você, nesse primeiro momento, você não está conseguindo ver nenhuma saída. E aí, nesse processo de reinvenção, foi que a gente começou a identificar algumas oportunidades, como o turismo virtual, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, como se juntar com outras guias ou com outras agências para simplesmente compartilhar o que cada um estava vivendo. E foi um processo importante, um processo onde a gente se colocava ali no lugar do outro, um escutava o outro e tentava ajudar da melhor forma possível. A minha empresa ainda assim conseguiu ajudar algumas pessoas da equipe que estavam passando por necessidade, em forma de algum valor, de cesta básica. A gente participou de várias doações também nesse meio tempo. Eu entendo que se não tem um governo, né? E aí eu não estou querendo falar de partido nem nada, mas se não tem um Estado, um governo, que olha para as pessoas em momentos como esse, quem tem que olhar somos nós mesmos, né? Um tendo que proteger o outro, né? Lembra do ninguém larga a mão de ninguém? É mais ou menos isso que tem que acontecer agora. Então assim, se você não é do Rio Grande do Sul nesse momento, se você trabalha com turismo, entenda, veja, procura as pessoas que estão trabalhando e ajudando em formas de doação, se colocando para separar essas doações, para entregar essas doações, para comprar mantimentos, levar mantimentos. Esteja a par de quem são essas pessoas aí perto de você. Eu tenho algumas indicações, mas vou deixar ela aqui na descrição do vídeo. A Flávia Gabi, que eu ajudei também, já compartilhei os conteúdos dela. A Lidiane, que é guia do Rio Grande do Sul. A Gisele, que é da Vasto Mundo, que é agente de viagem. Tem muita gente no Rio Grande do Sul que está tentando ajudar. Se você está longe, em outro país, em outro Estado, mas ainda assim quer ajudar, a hora é agora. procura essas pessoas e tenta ajudar de alguma forma. Ah, eu não posso doar nada em formato de dinheiro. Tudo bem. Compartilha essas informações de doações da mesma forma que você compartilha um meme. Isso já vai ajudar e muito. Uma coisa que talvez os profissionais de turismo não tenham ideia de que exista é um negócio chamado Fungetur. Esse é um fundo financeiro, monetário do turismo. E ele é regido pelo governo federal. O problema é que para você conseguir esse Fungetur, que é basicamente uma forma de você conseguir empréstimo para a sua agência, para o seu projeto, com juros mais baixos e com prazos de pagamentos maiores, é quase impossível. Eu, Gabi, estou há nove anos no turismo e eu não conheço uma pessoa sequer que seja microempreendedor ou MEI que conseguiu acesso ao Fungetur. Eu já fui em várias palestras, principalmente em época de eleição, informando que existe, mas na hora mesmo, como funciona. Ninguém sabe, ninguém viu. É igual o caviar. Nunca vi nem comi, eu sou se falar. É isso que o Fungetur é. Onde deveria ser utilizado esse fundo? Se não está emprestando dinheiro para ninguém, por que não ajudar esses profissionais autônomos nesse momento do Rio Grande do Sul? Por que não ajudaram durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente participou de vários abastecionados, de várias possibilidades de auxílio emergencial, especificamente para os profissionais do turismo, tendo em vista que esses profissionais não poderiam exercer a sua profissão. Não tinha como, não tinha como sair de casa para fazer um passeio, não tinha como fazer nada. E os guias atualmente do Rio Grande do Sul e os agentes de viagem, principalmente os receptivos, estão vivendo a mesma fase nesse exato momento. Então, se você, de alguma forma, entende que esses profissionais precisam sim de um auxílio emergencial, na verdade, acho que todo cidadão do Rio Grande do Sul deveria receber algum tipo de emergencial nesse exato momento, principalmente aqueles em locais mais afetados pelas chuvas. A gente viu que é possível isso, a gente entendeu durante a pandemia, num Brasil imenso como é, que o auxílio emergencial é possível. Eu acho que essa questão do auxílio emergencial precisa ser colocada em planos de governo recorrentes daqui para frente. as chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul não vão ser as únicas até a gente sair daqui desse mundo. Eu acredito que isso vai acontecer em muito mais lugares. Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, a gente está sujeito a isso. É o momento da sociedade atual que a gente está vivendo. É de calamidade pública, não é um fato isolado. Isso vai acontecer mais vezes e se a gente não estiver preparado para isso, entendendo que vai precisar existir um auxílio recorrente do governo para quando essas coisas acontecerem, nada vai mudar. E pensando nessa questão do auxílio emergencial no Rio Grande do Sul, foi pensada numa PL, a PL 2044 de 2024, que visa justamente oferecer esse auxílio emergencial para os profissionais autônomos do turismo do Rio Grande do Sul. E se você quiser assinar essa petição para que essa PL de fato ande, que ela aconteça, que ela saia e que esse auxílio de fato aconteça, você pode assinar ela aqui embaixo. O link está aqui na descrição do site. Assina, compartilha com seus amigos, com a sua família. se você é profissional do turismo, se você é guia, se você é agente, se você tem transportadora, tem hotel, pousada, qualquer coisa, compartilha esse link ou esse vídeo com mais pessoas. A gente precisa tratar isso de novo, eu vou falar isso de novo, a gente precisa tratar essa informação da mesma forma que a gente trata um meme, que a gente compartilha na hora e nem pensa. Então, nem pensa, só compartilha ou esse vídeo ou esse link que eu deixei aqui na descrição. O vídeo de hoje foi muito curto, mas muito necessário. Eu precisava trazer essa informação aqui para vocês, não só para divulgar as pessoas que estão se colocando e se prontificando para ajudar nesse processo, mas também para divulgar essa petição da APL 2044 de 2024, tá bom? Espero que você fique bem. Se você é do Rio Grande do Sul, se você tem algum projeto que precisa divulgar, que precisa que as pessoas contribuem, deixa aqui nos comentários o link do seu projeto, o seu contato, que todo mundo vai poder ver e eu também e vou poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Espero que você fique bem, de verdade, um super beijo para você e vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau tchau. Música